Música Bem vindos a Mágica do Preço Especial No programa de hoje eu vou falar finalmente sobre a Guerra dos Reinos E eu quero falar sobre essas duas primeiras revistas Guerra dos Reinos número 1 E Crônicas de Guerra Que vai acompanhar, são três edições cada Contando toda essa fase final do Jason Aaron à frente do personagem E posso dizer que tenha cuidado com Guerra dos Reinos Assim, tem uma máxima que com grandes expectativas Com grandes esperas, trazem grandes expectativas E Jason Aaron que está escrevendo Thor desde o início dos anos 2010 Ele vem de uma fase muito boa Escrevendo histórias muito legais Seja com o Thor, seja com a Jane Foster E essa guerra entre os nove e depois dez reinos mágicos, fantásticos Envolvendo o universo do Thor Ela vem sendo construída desde esse início Então quase dez anos depois a gente finalmente chega na guerra E ela tem problemas Ela tem problemas Ela não é ruim Eu achei legal as duas edições que eu estou lendo Mas ela não é aquilo que eu estava esperando Estava esperando alguma coisa muito mais épica E isso está na parte do Jason Aaron Mas existem tantos Taims Em volta dessa saga Que o peso dessa história decai Volto a dizer E aí a gente tem aquela discussão sobre os mixes Sobre a forma como a Panini vem publicando as sagas Tanto na Marvel quanto na DC Reunindo vários Taims Numa mesma No mesmo encadernado Numa mesma série de encadernados Já que O novo alinhamento das revistas Das editoras Marvel e DC Eles meio que Permitem que as sagas As grandes sagas ocorram Mas em paralelo A gente tem as revistas mensais Uma liberdade maior Dos roteiristas que fazem as revistas mensais Sem aquela interrupção De uma mega saga Acabando com a história que ele está planejando Isso é muito legal Para quem acompanha as revistas mensais É legal também Para quem acompanha as mega sagas Que elas influenciam Mas não influenciam tanto Ou pelo menos A sua forma de influenciar Fica em stand-by Até que o arco se feche Até que a história Que aquele roteirista está querendo contar Ela finalmente seja contada Além dessas duas Guerras dos Reinos Desses dois encadernados Que é o Crônicas e o Guerra dos Reinos Ainda tem as revistas Do Deadpool Do Vingadores E do Venom Venom eu continuo comprando Eu já compro mensalmente Vingadores e Deadpool Eu até pensei em comprar Mas elas estão saindo De forma seriada Então não é só na revista de fevereiro Que vai estar todo o arco Em três partes Que vai ser Que poderia ter sido publicado Numa edição só Ela vai se prolongar Para pelo menos duas edições Então eu desencanei Então eu desencanei E não vou comprar Essas revistas Vou ficar com o Venom Venom eu falo depois No vídeo próprio dele Porque as séries Essas séries paralelas Esses Tains Eles ocorrem No mesmo universo Com consequências Do que está acontecendo Da invasão Do Malekite Mas Ela não influencia tanto Na saga principal E aí a gente vai Para a saga Para a Guerra dos Reinos Finalmente A gente tem aqui As duas primeiras edições Do Guerra dos Reinos O War of the Realms E a Journey into Mystery 1 a 3 Que é uma história paralela A revista Do Jason Aaron A Guerra dos Reinos Ela tem Os desenhos Do Russell Dauterman Puta São desenhos Muito legais Ela pega Toda essa Epsicidade O lado épico Que o Jason Aaron Quer dar Para essa última batalha Para essa última Luta Desses deuses Que ele recriou Nesses últimos anos E a gente já começa Vendo Como os reinos Estão completamente Destroçados E sob domínio Do Malekite O Odin Inicialmente Ele é supostamente Morto Num ataque Dos elfos negros Aqui já Com os Vingadores Inicialmente Aparece o Homem-Aranha Salvando A Freya Mas logo a gente vê Que o primeiro ponto De ataque Do Malekite De todo o seu exército É a ilha de Manhattan Eu até fiquei assim Puta De novo Só contar essas coisas Em Manhattan Não Essas duas primeiras edições Vão mostrar Que esse é o primeiro ponto De acesso Justamente Para o Malekite Mostrar Olha o tamanho Do meu exército Não tem o que vocês heróis Fazerem Para evitar O domínio Que eu Proponho Acima de vocês Aqui é o primeiro embate Entre os generais Do Malekite E os Vingadores Enquanto isso O Thor Ele desaparece Ele é levado Pelo próprio Malekite Para Yotohen Onde ele começa A lutar Incansavelmente Contra gigantes De gelo E é engraçado Como o Jason Aaron Transforma algo Que não era Para ser banal Uma invasão alienígena Mas que no universo Marvel E até no universo DC Acaba banalizando Porque dia sim Dia não Existe uma invasão Ou seja Dos alienígenas Deuses Crias do inferno Seres de outra De uma realidade paralela Duplos Clones Aranhas Todo mundo se transforma em aranha Bem Nova York A todo momento Está sendo atacada Então isso é Normal Nesse caso Não é diferente Mas eu acho que A grande diferença É que isso começa Não é a batalha final Não está no final Da saga Ela ocorre Desde o início E o início Para a gente ter Uma saga Maior Uma saga Que se prolongue Mais tempo Começa com a derrota Dos Vingadores A derrota De todos os heróis E a Nova York Caindo Nas mãos Dos vilões E aqui a gente tem Alguns Algumas interações Bastante Gráficas De personagens Morrendo Personagens sendo Devorados Por gigantes De gelo E ainda assim Existe um certo Ritmo Bastante interessante Bastante Bastante pontual Onde respiros De esperança Em meio A tanta destruição São proporcionados Como a chegada Aqui das valquírias Para ajudar o exército Para ajudar os heróis A defender Nova York Ou mesmo O doutor estranho Que está Colocando todo mundo Que ele pode Dentro da casa dele Dentro do Sanctum Sanctorum Para proteger Os inocentes É uma história legal É o início Da história Só a gente vai Se desenvolver Provavelmente O próprio Loki Ele fala Para Freya Que o Odin Que o filho Do Odin O Thor Vai ser o responsável Para destruir O Malekith Então a gente Vai ver O que vai acontecer Nos próximos episódios Na segunda metade Ou pelo menos Nos dois terços Finais Dessa revista Do primeiro número De Guerra dos Reinos A gente tem O Journey to Mystery São as três primeiras edições Que vão mostrar Uma história paralela Do que está acontecendo Com outro filho Do Odin Ele ainda é um É um bebezinho E ele precisa ser salvo Das forças de Malekith E aí a gente vê Um grupo de heróis Fazendo uma road trip Pelos Estados Unidos Enquanto o Ares O deus da guerra O deus grego da guerra Está atrás Tentando matar todo mundo Mas meio que destoando Do tom épico Da saga principal Que o tom é de comédia É uma história de comédia Feita pelos McElroy É o Clint Griffin Justin Travis É um pai E três filhos Que são humoristas Eles têm um programa De humor Tanto em podcast Fazendo bastante sucesso Nos Estados Unidos Quanto no Youtube E eles Os três Os quatro Eles se juntaram Para fazer essa Essa historinha De perseguição Os heróis Ele é um grupo Desfuncional É um grupo Engraçado Liderados pelo Baldur Mas a gente tem O Mais Morales A Kitty Bishop A Date Locked O Druida E o Simon Williams Além do Cãozinho Infernal Ele é um amor De animalzinho Xingando todo mundo Querendo comer E devorar as entranhas De todos os personagens Então Aqui ó O Ares A aparição do Ares É uma história Que destoa E poderia ter sido publicada Talvez no Crônicas de Guerra Mas é uma história Engraçada Divertida Para quem quer Assim Uma história mais leve É um desenvolvimento Interessante Essas Como eu disse Isso aqui tudo Essas três edições Do Journey to Mystery Poderiam estar Sendo publicadas No Crônicas de Guerra E algumas histórias De Crônicas de Guerra Serem publicadas No Guerra dos Reinos Simplesmente trocar O que a gente tem Em Crônicas de Guerra A gente tem Historinhas backup E Tains Que foram Publicados Nos Estados Unidos De personagens Como Justiceiro Aqui a gente tem O arco inteiro Do Justiceiro Mas que como ele não tem Uma série mensal No Brasil Como Vingadores Como Venom Como Deadpool Então As suas histórias Foram reunidas aqui Nessa primeira edição A gente tem As três edições De War of the Helms Punisher A gente tem A primeira edição Do Giant Man Que é uma reunião Dos Homens Formiga Fazendo um serviço Para Freya Na verdade Eles vão Invadir Eles vão fazer Uma missão De infiltração Com os Gigantes de Gelo Usando seus poderes Não de Homem Formiga Mas de Super Crescimento De 20 metros De altura E War of Scrolls E aqui são Várias historinhas De 10 páginas No máximo E essas historinhas De 10 páginas No máximo Que acho que são As mais Interessantes Para complementar O Guerra dos Reinos O que a gente tem? Nessas Edentro dessas histórias A gente começa A primeira Mostra O Demolidor Com a espada Do Randall Então Ele ganha Uma mega visão Ele vai de um personagem Cego Para um personagem Que consegue enxergar tudo Em todos os reinos Inclusive Ouvir todos os reinos Ele tem aqueles poderes Do Superman Sem a super força Embora A espada Corta tudo Do Randall Faz um serviço Bem Bem interessante Depois A história A segunda historinha Ela é sobre Os três amigos E a Hildengard Elas Esses Quatro personagens Na verdade Os três personagens Tem que levar O Volstagg Até aquele bunker A casa do Doutor Estranho Para salvar ele O Volstagg Ele foi Ele sofreu danos Nas mensais Do Thor E agora Ele está Em coma E aqui aparece Tanto o manto Quanto a daga Numa participação rápida Mais interessante A terceira história É do Wolverine Batendo Ou matando Esses Elfos negros E uma garotinha Ajuda Ajuda o Wolverine Mais ou menos Ela taca a pedra Na cabeça De um dos De um desses elfos A última história Que encerra É uma outra Historinha pequena Do Do Howard O Pato Ele vai tentar Salvar um cachorro Simples assim Nada demais E as séries principais É do Justiceiro Tem aqui O arco inteiro Do Justiceiro Enfrentando As hordas Do Malekith Para ajudar Para levar Na verdade Um grupo de sobreviventes De um hospital Atravessar Até New Jersey Através de um De um túnel Aí Como auxílio Ele acaba Sem querer Salvando Vários Presidiários Que estavam sendo Transferidos Num daqueles ônibus De transferência Mas Esses Presidiários Vão ser Vão servir Como exército Para o Frank Heston E a história Dos Dos gigantes Ou dos homens Formiga Aqui a capa Bem representativa Deles infiltrados Entre os gigantes De gelo Em Iotohen Então É como eu disse Eu gostei Eu achei divertidas As histórias Mas Fiquei um pouco Frustrado Pela Porque eu estava Esperando algo épico Algo meio Senhor dos Anéis No sentido de guerra E ele é Na verdade O Jason Aaron Está trazendo isso Na história principal Ele está trazendo isso No Guerra dos Reinos Até a arte Ela corresponde Bastante A essa A essa ideia O problema São todas as séries Backups Tain Que estão vindo juntas Elas São legais Eu gostei Das histórias Mas elas acabam Quebrando esse ritmo Quebrando o tom De grandiosidade Que o Jason Aaron Queria trazer E vamos ver O que vai vir Pelas próximas Duas últimas edições Os próximos dois Encadernados Para saber Se as próximas Tain Eles têm um tom Mais épico E mantém Essa 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 história De guerra Que é O que a Guerra dos Reinos Quer propor E Bem É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapado Presta No Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presta o Gaudio E comentem Gostaram de Guerra dos Reinos Estão gostando Desse Crônicas de Guerra Estão lendo As outras Tains Lá Do Deadpool Do Thor Do Deadpool Dos Vingadores Do Venom Comenta aqui A gente conversa Nos comentários Me contem Desses outros Desses outros Tains Principalmente do Deadpool E dos Vingadores Porque eu vou deixar Para lá Mesmo Então me contem Aqui para eu saber O que está se passando E Falem também Se vocês gostaram Dessa Dessa forma De encadernação Da saga Vai sair Seis encadernados Três do Crônicas de Guerra Três do Guerra dos Reinos Quem não quiser Provavelmente Não precisa ler Crônicas de Guerra Embora Alguma coisa Possa complementar Tipo Esses Os gigantes Infiltrados No gigantes de gelo Não sei o que Vai se influenciar Mas Tecnicamente Acho que não é necessário Mas comentem Com vários comentários Até mais E bons quadrinhos